Música Olá, boa noite. Boa noite. Ministério Público Federal promove reunião sobre transporte aéreo, mas a Azul não comparece. Acusado de homicídio no primeiro mês do ano vai a julgamento. Morre na Itália Dom Jorge Escarço, Bispo Emérito de Patos de Minas. Educadores e órgãos de segurança ressaltam a importância da violência contra a mulher como tema da redação do Enem. Conferência Estadual levanta proposta para a elaboração de políticas para as mulheres. O palestrante do Congresso Mineiro de Inovações Agropecuárias ressalta a motivação para o sucesso em qualquer profissão. O NTV News desta quarta-feira, 28 de outubro, traz ainda. Escola Deirói Unapio Borges inaugura a quadra coberta. Agentes de endemias realizam vistorias no terceiro levantamento de infestação do mosquito da dengue em Patos de Minas. Pagamento do décimo terceiro salário será desafio para muitos empresários. Pesquisa aponta que maioria dos trabalhadores vai usar abono natalino para pagar dívidas. Esses e outros assuntos você confere a partir de agora. Continue conosco. O Enem 2015 foi considerado por alguns professores e alunos como o mais exigente. Mas a redação arrancou elogios da maioria dos educadores e órgãos ligados à segurança pública. A violência contra a mulher é uma realidade e deve ser discutida em todos os âmbitos. Os mecanismos de defesa implantados pelo Brasil nos últimos anos para proteger as mulheres ainda não surtiram o efeito desejado. Nem o rigor da Lei Maria da Penha, que prevê penas mais rigorosas para os regressores, foi capaz de reduzir os índices de violência contra a mulher. Estudo realizado pelo Centro Integrado de Formações de Defesa Social do governo de Minas comprova que a violência contra a mulher ainda está muito presente nos dias atuais. Só no primeiro semestre do ano passado foram registrados 29.830 casos de violência física contra a mulher em todo o estado. Na região de Patos de Minas foram 815 casos nos primeiros seis meses de 2014. A mulher foi protegida desde a Lei Maria da Penha em 2006 com mais segurança pelo estado. Como é um crime de foro muito íntimo dentro da residência, a lei também instituiu algumas diferenças nos ritos processuais. Por exemplo, a lesão corporal sofrida pela mulher independe da representação da mulher. Então basta que ela ocorra, que o agente do estado tome conhecimento, que ali deve ser feito todo o enlace de proteção do estado para aquela que a mulher fique segura. Inclusive, colocando o autor na condição de crime, às vezes sem a liberação imediata junto ao delegado. Então ele vai ser preso realmente, vai responder o processo preso até que o juiz decida ou não pela sua liberdade. A persistência da violência contra a mulher no Brasil tem preocupado as autoridades. Tanto que o INEP adotou este tema para a redação do Enem deste ano. A proposta arrancou elogios dos educadores. A gente tem que agraciar o INEP e os órgãos elaboradores pela clareza, pela transparência e, sobretudo, pela boa escolha do tema. Um tema bastante atual, a questão da violência, em especial a violência feminina, precisa ser discutida a cada dia, a cada momento, nos órgãos, nas escolas. E é uma obrigação nossa, como educador, bem como do governo federal, que é o elaborador da proposta do Enem, de oferecer ao candidato a possibilidade de discutir em público uma temática de grande relevância. Os candidatos do Enem deveriam argumentar sobre os motivos da persistência da violência contra a mulher. A polícia militar aponta alguns fatores. A gente sabe muito bem das subculturas de submissão, do patriarcado, que às vezes atinge ainda a nossa família. E o número mostra que é pertinente o tema da redação, esclarecendo mais ainda o tema, principalmente a população jovem. Por isso, é importante que as vítimas denunciem. É importante que a mulher tenha, recupere a sua dignidade e se promova cada vez mais forte perante a sociedade. É uma violência, é um crime e ele deve ser combatido. Para o professor Lélio, a iniciativa do Inep, ao escolher o tema da redação do Enem, pode contribuir com a redução da violência contra a mulher. O grande desafio para a sociedade é entender que a mulher ainda, apesar de ter obtido um espaço inigualável na sociedade moderna, ela ainda é vítima de outragem, ela é vítima de discriminação, ela é vítima de intolerância. Mas o mais grave, ela é vítima de violência física. Se não houver uma conscientização, principalmente nossas bases, que são os estudantes, não tem como o Estado resolver isso de maneira automática. Então, a discussão desse tema é um passo muito importante para que essa problemática seja, se não sanada, pelo menos diminuída em nossa sociedade. E atenção, candidatos! Os gabaritos das provas objetivas do Exame Nacional do Ensino Médio 2015 já estão disponíveis online para os participantes das provas aplicadas no sábado e no domingo. A divulgação dos resultados individuais está prevista para janeiro do próximo ano. A 4ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres discute em Belo Horizonte os direitos, a participação e o poder delas na sociedade. As propostas serão levadas à etapa nacional em Brasília. Mais de mil mulheres reunidas para discutir a criação de políticas públicas. Se levarmos em conta as estatísticas de violência, essa é uma amostra suficiente para encontrarmos os mais diversos relatos de opressão. 15 mulheres são mortas todos os dias no Brasil pelo fato de serem mulheres. Os dados são de uma pesquisa do IPEA sobre feminicídio. O Brasil é hoje o sétimo colocado no ranking de violência contra a mulher. Mas hoje elas vieram falar sobre ideias. Elas foram eleitas em conferências municipais de todo o estado para trazerem para cá sugestões de projetos voltados para a classe feminina. O que for discutido aqui vai para a Conferência Nacional. Nós vamos reunir os gestores das várias áreas para ver o que as conferências que recaderam para a gente, as prioridades. E depois vão reunir os presidentes dos conselhos, todos os conselhos, dos direitos humanos, que não estejam nas sete pacos. E fazer um fórum interconselhos, junto com intergestores. E ver qual o recado que veio, quais as cobranças que vieram, que vem que nós vamos responder. Ações de curto, médio e longo prazo. A secretária especial de mulheres esteve presente no evento. O que mais me estimula a enfrentar os desafios e avançar nas políticas públicas é o controle social. São os conselhos, é a sociedade civil, são os movimentos de mulheres, os movimentos feministas. Porque eles impulsionam as reivindicações e as demandas. E nós temos a responsabilidade, enquanto gestoras, de responder e executar, formular e executar. Para Bebela, que é da União Brasileira de Mulheres, a luta pela igualdade de direitos tem tido ganhos importantes. Ainda temos muito caminho pela frente, temos de conquistar muitos direitos ainda. Mas quando você imagina que, numa redação do Enem, tem a matéria, o tema é a violência contra a mulher, a violência doméstica, isso para mim representa um grande avanço. Dentre as comemorações do outubro, Rosa será realizada em Patos de Minas nesta quinta-feira a Parada Rosa. A programação começa às 8 da manhã na Praça do Fórum. Estão previstas atividades físicas, orientações e esclarecimentos sobre a prevenção ao câncer de mama, entre outras atividades. Qualquer pessoa pode se vestir de rosa e participar do evento. No próximo bloco. Escola Estadual Deirói Onapio Borges inaugura a quadra coberta. E Congresso Mineiro de Inovações Agropecuárias reforça que motivação é essencial no desempenho de qualquer profissão. O CONTRAN vai propor o adiamento da resolução 533, que estabelece prazo até 1º de fevereiro de 2016, para os motoristas do transporte escolar equiparem seus veículos com cadeirinhas e assentos de elevação para crianças de até 10 anos. A reunião do Conselho está marcada para o dia 17 de novembro. Os proprietários desses veículos afirmam que as medidas não são possíveis de serem cumpridas. As vendas de etanol hidratado no Brasil atingiram 1 bilhão 631 milhões de litros em setembro. Crescimento de quase 50% na comparação com o mesmo período do ano passado. Já as vendas de gasolina tiveram queda de 12% na mesma comparação. O dia do servidor público será lembrado nesta quarta-feira, 28 de outubro. A comemoração vai acontecer em Patos de Minas com o ponto facultativo, que ocorre na sexta-feira. Assim, a Prefeitura fecha nesta quinta-feira após as 17 horas e reabre somente na terça-feira, dia 3 de novembro, já que na segunda-feira, 2 de novembro, é feriado nacional de finados. Apenas serviços considerados essenciais, como UPA, Peluso, SAMU, Cemitério Municipal de Santa Cruz, estarão de plantão para a população. Uma solenidade realizada hoje entregou à comunidade a quadra coberta da Escola Estadual Deiró e Unapio Borges. O espaço será importante para as atividades da instituição. Os alunos da Escola Estadual Deiró e Unapio Borges agora têm um novo espaço destinado à prática de esportes. Foi inaugurada nesta quarta-feira a quadra poliesportiva Professor José Carlos da Silva. A obra foi iniciada em novembro de 2012 e teve um investimento de mais de 360 mil reais fornecidos pelo Estado. Alegria, muita alegria, o coração transbordando, porque é um sonho da comunidade há muitos anos. E agora a gente vê o resultado desse sonho realizado, a conquista é grande, imensa. E só vem acrescentar na melhoria da escola, na aprendizagem dos alunos, no local adequado para as atividades curriculares e extracurriculares. É um presente. Antes, os alunos praticavam suas atividades no pátio da escola, expostos ao sol e à chuva. Nós tínhamos grande dificuldade, porque antes nós não tínhamos essa quadra coberta, né? E agora nossas atividades eram feitas todas ao ar livre. E a nossa preocupação, principalmente em relação ao sol, principalmente nos dias de hoje, né? O verão tão quente. E aí traziam grandes dificuldades para nós, professores de educação física e principalmente para os nossos alunos. E outras atividades também que tinha que ir dentro da escola, que era atividade que os professores se moviam dentro da sala de aula, como gincanas e outras atividades, realmente ficava impossibilidade de fazer essas atividades. Então, aí o ensino acabava ficando sendo um pouco prejudicado em relação ao lado pedagógico. Agora, as atividades serão realizadas com mais conforto em um espaço amplo e arejado. A família escolar está entusiasmada com a nova quadra. Agora, com essa quadra coberta, nós temos todas as atividades, como o handball, o futsal, o basquete, o vôlei. E as atividades recreativas que nós damos para os nossos alunos à tarde. Então, para nós, professores, para nós, os alunos, todos os professores, para toda a comunidade aqui do bairro, Sebastião Murim, Panorâmico, Belvedério, Boa Vista. Então, nós estamos muito satisfeitos. Alunos dos cursos de Agronomia, Zootecnia e Veterinária do Nipan participam durante toda a semana do Congresso Mineiro de Inovações Agropecuárias. A abertura trouxe uma palestra motivacional e um recado bem humano de concessa. A abertura do Congresso foi no Paiolão do Parque de Exposições com uma palestra motivacional e bastante animada com o professor Gretz. Agricultor e feirante até os 20 anos de idade, formado em administração de empresas, consultor e conferencista renomado, autor de 14 livros motivacionais, o professor deu um show citando aspectos cotidianos vividos por ele como exemplo de superação. Deus me deu o dom de contar histórias e conseguir o silêncio. O que eu tentei passar para eles durante a palestra é que mesmo o veterinário, o que faz zootecnia, o que faz agronomia, depois que você se formar, passando alguns anos, você vai estar trabalhando com gente e não com animais, porque você vai ser um líder, você vai ser um chefe, você vai ser concursado, vai ter equipe. Então eu tentei passar para eles a importância do trabalho de equipe, a importância da gestão, a importância da motivação, a importância do entusiasmo, porque é isso que essa agronizada e essa seminária vai fazer lá na frente. O público formado por estudantes dos cursos de agronomia, veterinária e isotecnia vibrou com o jeito do palestrante e da forma com que ele conduziu a palestra. Uma das coisas muito importantes que eu quero que você guarde bem, eu disse isso aqui para os participantes, é o manejo. Nós temos que ensinar o manejo para as pessoas. Você pode entender, uma porca dá 15 leitões, o cara cria 15, o outro dá 15, ele cria 9. Por quê? Porque não tem manejo. Então o manejo é muito importante e que nesse mundo nós temos que estar preparado. E uma das grandes palavras que eu deixo para você que está me assistindo, é ter paciência, ter perseverança, ter determinação, ter amor no coração, porque isso aí vai render muito na sua vida pessoal e profissional. A comediante Cida Mendes também levou para o palco na abertura do congresso a personagem Concessa, um show de humor e criatividade para falar do efeito estufa. Se a natureza é a nossa mãe, o planeta é a nossa casa, e está tudo ficando entulhado, isso? Este ano, são mais de 1.100 inscritos no congresso. O tema escolhido para a 8ª edição do COMEA, Congresso Mineiro de Inovações Agropecuárias, foi produção animal e vegetal, a força da pesquisa mineira, evidenciando assim a importância do agronegócio no estado, envolvendo acadêmicos e profissionais da área. A principal finalidade do congresso é trazer profissionais palestrantes que mostrem o conhecimento, a experiência vivida para os nossos alunos. E nós estamos imersos em uma área altamente agrícola, nós estamos dentro das maiores bacias leiteiras, e isso reforça ainda mais o nosso evento. Por isso que eu acho que hoje nós estamos aí com 1.100 inscritos, não é à toa. Além disso, o congresso é um espaço para a apresentação de trabalhos acadêmicos, momento de apresentar novas realidades e experiências que transformam em aprendizado. O COMEA vem aí trazendo várias palestras, né, em diversas áreas, em zootecnia, agronomia, da veterinária, né, e é muito bom, e essas palestras vêm incrementando mais o conhecimento, né, então, acho que é muito importante estar participando. A novidade do COMEA esse ano será a caravana Embrapa, com a visita técnica à escola agrícola e um dia de campo no sábado. O dia de campo vai ser fabuloso. A gente envolveu os alunos na organização do dia de campo, então cada curso vai ter o seu circuito. Cada circuito é composto por apresentações organizadas pelos alunos sobre a supervisão de um professor. Um circuito repleto de informação, informações ao vivo, né, com imagens, com conteúdos práticos para serem demonstrados aí para o público. O cadastro do Simples Doméstico Regime Unificado de Pagamento das Contribuições e Encargos do Trabalhador Doméstico termina no próximo sábado, 31 de outubro. O prazo vale para empregadores e trabalhadores admitidos até setembro de 2015 e o processo deve ser feito pelo portal E-Social. Já o cadastramento daqueles admitidos a partir de outubro deve ocorrer em até um dia antes do início das atividades. Até agora, mais de 744.751 empregadores domésticos já fizeram o cadastramento e 660.921 empregados foram cadastrados, segundo a Receita Federal. A seguir, você confere a previsão do tempo para esta quinta-feira na região. Pichações e danos ao patrimônio mostram ações de grupos organizados em Patos de Minas. Agentes de endemias realizam vistorias no terceiro levantamento de infestação do mosquito da dengue em Patos de Minas. O governo elevou os valores limites para imóveis que podem ser contratados pelo programa Minha Casa Minha Vida. As regras valem para beneficiários das faixas mais elevadas de renda beneficiadas pelo programa e devem estar disponíveis até o final do ano. Para as metrópoles do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e Espírito Santo, os novos limites serão de até 200 mil reais. Para o restante do país, os imóveis deverão custar até 180 mil. O reajuste também foi feito para municípios com até 20 mil habitantes, que agora terão limite de 90 mil reais por unidade habitacional. As vendas do setor supermercadista tiveram queda de 0,96% de janeiro a setembro, na comparação com o mesmo período do ano anterior, de acordo com a Associação Brasileira de Supermercados. A cesta, com 35 produtos de largo consumo, registrou em um mês alta de 0,84%, passando do valor médio de 411 reais e 77 centavos em agosto para 415 reais e 25 centavos em setembro. Facções criminosas espalham medo e deixam suas marcas por patos de minas. São pichações e marcas de disparo de arma de fogo que amedrontam a população. A PM promete reforço nas operações para localizar quem são essas pessoas e tentar diminuir a ocorrência de danos ao patrimônio. Estes flagrantes foram feitos em diversos bairros de patos de minas. Os sinais de violência estão marcados nas placas de sinalização e nos muros de algumas residências. A Polícia Militar tem conhecimento das pichações e desses danos que são gerados no patrimônio público. E quando a gente depara com a situação e o cidadão é preso em flagrante, ele é conduzido, colhido a testemunhas e apresentado à autoridade de polícia judiciária. As letras pichadas no muro de uma residência localizada no bairro Alto Limonheiro fazem referência a uma possível facção criminal que poderia estar atuando em diversos crimes na cidade. A sensação é que os rabiscos estão demarcando um território. Mas segundo a Polícia Militar, não há indícios de que possa estar havendo um conflito entre grupos rivais. A Polícia Militar não tem informações nesse sentido. Na verdade, o que existe são delitos que são praticados de forma contumaz por determinados cidadãos. Essa organização criminosa ou estabelecimento de um logotipo, ou uma marca nesse sentido, isso não caracteriza a organização criminosa em si. O que caracteriza a organização criminosa é justamente mais de três pessoas, de três para mais pessoas que se organizam para poder cometer uma prática de crime. Isso tem que ser verificado normalmente em investigação policial. De acordo com o Código Penal Brasileiro, as pichações e os disparos de arma de fogo em via pública são considerados crime. A pichação é um delito que foi previsto na Lei de Proteção ao Meio Ambiente. Então, o cidadão é conduzido, ele pode ser sentenciado, inclusive pode ressarcir os cofres públicos, no caso de seu patrimônio público ou particular, além das penalidades da sentença que ele pode receber também. A questão do disparo de arma em via pública é um pouco mais grave, o crime também será sentenciado à pessoa que estiver utilizando a arma de fogo para disparar a arma em via pública, seja em placa, seja em estabelecimento particular ou qualquer outro local em via pública. A Polícia Militar realiza diversos patrulhamentos e operações para diminuir crimes de todas as naturezas, inclusive os de dano ao patrimônio público. Denúncias são fundamentais para acabar com as ocorrências do tipo. Essas denúncias de depredação do patrimônio público ou particular podem ser feitas via 190, tendo em vista que se a pessoa vê, é interessante que denuncie imediatamente para que a presença policial esteja no local e reestabeleça a ordem pública. Agentes de endemia realizaram o terceiro levantamento rápido de infestação do mosquito Aedes aegypti em Patos de Minas. Mais de 830 casos foram confirmados este ano. O resultado será divulgado nesta quinta-feira. Centenas de agentes de endemia de Patos de Minas realizaram nesta quarta-feira uma visitação a residências para a conclusão da terceira e última etapa do Lira de 2015. O Lira é o levantamento rápido do índice de infestação. Ou seja, de forma rápida e segura, através de estudos estatísticos e probabilidade, consegue-se medir o risco de epidemia de dengue de uma cidade. O Lira é muito importante. Através dele a gente traça as futuras metas de como vamos trabalhar. A gente organiza também o nosso trabalho e dá um direcionamento melhor através dele. Nossos 126 agentes de endemias estão envolvidos neste momento. Todos os bairros da cidade são cobertos pelo Lira e é muito importante a colaboração da população para estar deixando a gente entrar e desenvolver seu trabalho. Este levantamento é realizado em todo o país. Nas primeiras etapas, concluídas nos meses de janeiro e março, os resultados não apontaram epidemia em Patos de Minas. Mas neste mês, a situação tende a ser mais complicada. Até o momento, 836 casos da doença já foram confirmados no município. O primeiro Lira organizado em janeiro foi considerado de baixo risco e o segundo de médio risco. Agora, devido a essas chuvas, a expectativa fica aflorada com preocupações, porque a gente fica pensando qualquer recipiente que acumule água é um possível criador e pode ter presença de larvas neste momento. Os resultados serão disponibilizados nesta quinta-feira, quando então serão definidas as estratégias para combater a dengue na cidade. O resultado do Lira sai muito rápido. Amanhã à tarde, provavelmente, já teremos um índice para estarmos divulgando e direcionando as metas de trabalho. Os principais focos estão sendo encontrados nos vazinhos com plantas. Os agentes pedem que a população colabore com o combate à dengue, eliminando a água parada. Os pratinhos de planta continuam sendo grandes vilões. Estamos tendo alguns problemas também com relação aos lotes vagos. O pessoal tem descartado muito aquelas latas de tinta, materiais de construção que não estão usando mais e estão sendo criadores também. É muito importante ficar atento a qualquer recipiente que possa ser acumulativo de água. Dá uma olhadinha nas calhas, porque tivemos um período seco, provavelmente elas podem estar com o cano entupido, fazer a limpeza das calhas, ficar atento aos pratos de planta e também, se o pessoal for juntar a água da chuva, manter os tambores e os locais bem cobertos. Tempo e temperatura. Oferecimento. Sorteio de prêmios. São cinco books e mais cinco super posters. Participe. Estúdio New Colo. A expectativa é que a chuva volte a cair em Patos de Minas nesta quinta-feira. Confira na previsão da meteorologia. Quinta-feira de muitas nuvens, com curtos períodos de sol e pancadas de chuva a qualquer hora em Patos de Minas. O índice ultravioleta registra 13 e é considerado extremo. A temperatura amanhã varia entre 20 e 31 graus. Máxima de 30 graus em Varjão de Minas, Lagoa Formosa, Coromandel e Rio Paranaíba. Em Cruzeiro da Fortaleza, a temperatura fica entre 19 e 31 graus. Daqui a pouco no NTV News tem dicas para quem quer economizar energia. E você vai ver que muitos empresários estão fazendo as contas para dar conta de pagar o 13º salário. Os trabalhadores já contam os dias para receber o 13º salário. Os empresários, no entanto, fazem as contas para saber como pagar os funcionários. É que com o cenário atual da economia, muitas empresas estão no vermelho. Há quem, inclusive, deve recorrer a empréstimos para cumprir com a obrigação. Os meses de novembro e dezembro são bastante esperados pelos trabalhadores brasileiros, já que há o pagamento do 13º salário pelos empregadores. Mas este ano, com a crise, muitos deverão recorrer a empréstimos para honrar o compromisso, o que pode sair mais caro para a empresa. Nós temos que entender que, geralmente, as empresas não fazem a provisão do 13º. O que seria isso? Seria todos os meses colocar num fundo ou numa aplicação para, no final do ano, ter esse recurso. Como a gente já sabe que as empresas não fazem, é muito provável que, chegar no mês de novembro, elas vão ter que recorrer, às vezes, a algumas operações de crédito para ter esse recurso. Aí ela faz o empréstimo no banco e paga os funcionários dentro do prazo estipulado. E faz com que o ano de 2016, todos os meses, paga o 13º do ano anterior. Com isso que é mais caro para a empresa. Isso, justamente, porque ela está pagando juros pela operação. Então, isso encarece a folha de salário dela. Mas, como ela não tem outra alternativa, ela acaba cedendo a essas operações. O microempresário Reis Eustáquio é do ramo de condimentos e especiarias. Tem nove funcionários e já antecipou o que fará para pagar o 13º. Ele não vai recorrer a empréstimos e ainda não sabe se pagará em uma ou duas parcelas. A situação dos municípios também não é confortável, de acordo com o economista. E como muitos já atrasam o pagamento mensal, com o 13º pode acontecer a mesma situação. O que nós temos visto é que tanto o governo federal como o governo estadual, eles estão demorados a passar os recursos para os municípios. Então, tem muito município que realmente vai ter dificuldade em depositar os valores do 13º nas datas estipuladas. Mas isso não quer dizer que eles não sejam capazes de efetuar. Pode ser que às vezes tenha um atraso, mas com certeza eles farão o pagamento. O 13º salário é uma gratificação de Natal que foi instituída no Brasil em 1962. Todos os empregados registrados em carteira e os funcionários públicos possuem direito a esse benefício, hoje consolidado como lei e cujo pagamento pode ser realizado em uma ou duas parcelas. Mas para que a renda extra valha a pena, é importante seguir algumas orientações. Então, vamos separar em dois grupos. Vamos pegar o grupo de pessoas que têm dívidas. Esse grupo, a primeira coisa que deveria fazer é pegar esse recurso do 13º e pagar suas dívidas. Primeiro, pagas de maior custo, que geralmente é do cartão de crédito e cheque especial. A pessoa que não tem dívidas, que tem recurso sobrando e vai ter ainda o 13º, ou ela utiliza para fazer consumo no final do ano, comprar um presente, algo para alguma pessoa querida, ou então deixa o recurso disponível para janeiro, porque nós lembrando, janeiro é o mês de pagar IPVA, seguro obrigatório, você ainda tem que pagar, às vezes, a mensalidade escolar, comprar material escolar, então a gente já sabe que o mês de janeiro tem muita despesa. E a maioria dos trabalhadores já entendem que a melhor serventia para o 13º é mesmo o pagamento de dívidas. Nessa época de crise, vale a máxima muito difundida no Brasil, usar o 13º com moderação. Tem que gastar com muita sabedoria para não fazer gastos extras e deixar um pouco de dinheiro sobrando, porque a gente não sabe como vai ser o ano de 2016. Com os juros nas alturas, preços de muitos produtos encarecendo e as contas básicas sendo reajustadas, o consumidor não vê outra saída se não economizar. A conta de energia, por exemplo, pode cair muito e sem grandes dificuldades, segundo os especialistas. Você vai ver agora a ideia de um técnico ambiental. Com um sistema diferenciado instalado em sua casa, a tarifa despencou. Para o técnico em meio ambiente Lincoln Tadeu, economizar energia é uma tarefa fácil de ser executada. Até a questão do horário de verão, que desagrada tantas pessoas, não o incomoda. Ele consegue reduzir os gastos com eletricidade em todas as épocas do ano. Para mim não faz diferença, porque eu tenho minha geração própria, hoje eu sou alto suficiente em energia, então para mim não tem diferença. Mas mesmo assim não desperdício não, economizo água, economizo luz, até gasto de cozinha economiza. E é com orgulho que ele mostra o sistema que reduz o gasto de energia elétrica. Ele instalou em sua residência uma aparelhagem fotovoltaica, que gera energia solar. O meu sistema é um sistema autônomo, ele é gerado por placas fotovoltaicas, eu acumulo em bateria, transformo em energia de 110 volts e alimento toda a minha casa. O investimento é muito caro, porque nós estamos falando de custo Brasil, que custo Brasil é tudo difícil, e eu fui comprando aos poucos e montando. Gastei dois anos para conseguir fazer esse sistema. E as orientações são claras. Onde tem a fitinha verde, a economia de energia é garantida. As cores dos adesivos fixados nos interruptores indicam onde a energia solar está disponível. O verde é geração própria, a energia verde, limpa, e o vermelho é da concessionária. Eu uso só em casa de emergência, eu tenho por ter, porque hoje eu não preciso dela mais. A grande prova da economia do Lincoln é a conta de energia, que diminuiu quase 95%. Lincoln, então, é uma grande satisfação agora mostrar essa conta com essa grande redução. Muita satisfação, porque minha conta aqui é R$ 17,94. Se eu estivesse pagando hoje, normal se eu não tivesse sistema fotovoltaico, hoje eu estaria pagando R$ 400 de conta. Esses R$ 400 agora eu reverter em benefício para a minha família. Para o engenheiro elétrico Fábio Brito, o sistema fotovoltaico é uma ótima alternativa para quem deseja reduzir os gastos com energia elétrica. Essa usina, essa micro usina fotovoltaica que foi demonstrada, com certeza é uma ajuda, porque é uma economia que nós fazemos, é um gasto inicial, sim, mas posteriormente nós não vamos gastar mais nada com a conta energética, uma vez que essa micro usina consiga suprir toda a conta energética residencial. Mas a boa notícia é que é possível reduzir a conta de energia com atitudes simples. Retirar da tomada os aparelhos que não estão sendo utilizados e tomar banhos mais rápidos podem fazer muita diferença no final do mês. Hoje nós todos sabemos que a conta está muito cara e é plausível que essa economia de energia seja realizada por todos nós. Existem várias maneiras de economizar. A primeira delas é olhar em nossas casas a tomada, se os equipamentos estão retirados da tomada. Apesar de os equipamentos estarem ligados na tomada, isso não é o suficiente para uma economia 100%, vamos dizer assim. Então, ao desligar o equipamento, uma televisão, um micro-ondas, que retire esse equipamento da tomada também. Outra maneira que podemos citar também é relacionado ao uso de vários equipamentos elétricos em nossas residências. Então, como ar-condicionado, micro-ondas, televisão, um forno, enfim, vários equipamentos vamos evitar de ficar ligando juntos. Então, ligue primeiro o micro-ondas, posteriormente tome um banho. Lembrando, banhos rápidos também são importantes. Ligue depois uma máquina. Então, cada equipamento no seu momento. Ainda nesta edição, você vai ver que acusado de homicídio no primeiro mês do ano vai a julgamento. Morre na Itália Dom Jorge Escarço, Bispo Emérito de Patos de Minas. E Ministério Público Federal promove reunião sobre transporte aéreo, mas a Azul não comparece. Morreu aos 99 anos nesta quarta-feira na Itália, Dom Jorge Escarço, Bispo Emérito de Patos de Minas. Ele estava internado no Hospital Módica com problemas respiratórios. O funeral foi marcado para esta sexta-feira, às 16 horas, horário da Itália, às 13 horas, do Brasil, em Módica. O Bispo de Patos de Minas, Dom Cláudio, decretou luto oficial de três dias. O acusado de matar um homem no primeiro dia do ano em Patos de Minas, sentou no Banco dos Réus nesta quarta-feira. Segundo a acusação, o crime foi premeditado. O NTV News acompanhou todo o desenrolar do assassinato na época. As imagens são fortes e foram exibidas com exclusividade pela NTV. A data, 1º de janeiro de 2015. Roginaldo Martins de Araújo, de 54 anos, havia sido atingido no peito com uma facada por Reginaldo Pereira da Silva, de 32 anos. O crime aconteceu na rua Santa Cruz, no bairro Vila Rosa, por volta das 11h15 da manhã. Na época, Roginaldo ficou hospitalizado por 14 dias, mas não resistiu ao ferimento. Depois de quase 10 meses, o autor do crime, Reginaldo, sentou no Banco dos Réus, no julgamento de quarta-feira. A sessão foi realizada no plenário da Câmara Municipal. Na apresentação da acusação, a promotora criminal pediu a condenação do réu que, segundo ela, agiu após ter descoberto que a filha adolescente vinha sendo estuprada pelo filho da vítima. Um caso muito sui generis, muito diferente do que a gente costuma trabalhar aqui na vara criminal, porque o motivo do crime seria um suposto estupro que o filho da vítima teria cometido contra o filho do réu. E o réu veio a matar o pai do suposto estuprador da sua filha. Isso não é muito comum, né? E a gente entendeu hoje que as circunstâncias que envolveram o fato não justificam a absolvição. Pedimos sim a condenação dele, mas com decotação da qualificadora. Não é um crime com especial gravidade, hediondo. É um crime que precisa de punição, mas a punição na medida justa. A defesa sustentou que o réu agiu devido forte emoção ao descobrir o estupro da filha. Mediante relevante valor moral, que momentos antes do ocorrido ele proferiu algumas palavras, dizendo que ia matar o próprio réu quanto a filha dele na macumba e outros rituais espirituais. Além de que pelo próprio fato dele ter ciência dos estupros ocorridos, tanto por parte da vítima quanto por parte do filho da vítima. E realmente é um caso de clamor popular. Isso é um caso mais típico do Tribunal do Júri. Nós precisamos do calor humano para entender os anseios, o que acontece na sociedade como um todo. Nesses casos que um crime, uma reação desencadeia a outra. Infelizmente, ao tomar ciência e ao presenciar os fatos, inclusive com a própria vítima falando que iria matar tanto a filha dele quanto ele. Não é como isso, infelizmente, desencadeia um avalanche de emoções, emoções negativas, né? Que só pode nos remeter a um evento danoso, como infelizmente foi a morte. A promotora acredita que houve premeditação. Assim que ficou sabendo que a filha teria sido estuprada, ele, por vários dias ele procurou essa vítima, até que a localizou cinco, seis dias depois na casa dela, né? E aí tiveram entrevero e saiu a facada. O principal motivo do crime, né? O filho da vítima, que seria o real estuprador, ele não estava no dia na casa e ele não teve nenhuma lesão. Foi o pai que morreu. A defesa contestou a alegação. Por mais que sejam coisas opostas, há uma linha muito tênue entre a premeditação e o privilégio, né? Nós dizemos que a premeditação a pessoa já vai com o intuito de matar, né? Se ela realmente pretendesse matar, ela poderia ter o feito antes, porque ele teve um prévio contato com o réu, né? Já o privilégio não, o privilégio é aquela reação imediata, aquela descarga de fura que ele não consegue controlar. E realmente o que eu entendo, que a defesa como um todo entende, que os autos do processo nos mostram, que sim, que houve a injusta provocação, além do relevante valor moral, em caráter imediato. Que assim que ele ouviu que eu vou matar sua filha, vou matar sua filha na macumba, desencadeou essa fúria toda e infelizmente ocorreu o golpe da faca. Inclusive, ele se encontra arrependido, claro que sim, ele não queria causar a morte de ninguém. Tanto é que ele poderia ter o feito. Tanto defesa quanto acusação, acreditam que Reginaldo será considerado culpado do crime, mas pelas circunstâncias, passará para o regime semiaberto. Se ele sair daqui condenado no homicídio CAPT ou homicídio privilegiado, ele já inicia quase que a sua punição no regime semiaberto com autorização para o trabalho externo. Ao invés de três voos por semana, a partir do dia 5 de novembro, a Azul vai oferecer apenas um aos domingos, entre Belo Horizonte e Patos de Minas. A mudança é justificada pela crise econômica e pouca demanda. Hoje, o Ministério Público Federal convocou uma reunião para cobrar explicações da empresa aérea. Depois de investir alto para regularizar e homologar o aeroporto de Patos de Minas junto à ANAC, a população patense foi surpreendida com a decisão da empresa Azul Linhas Aéreas de reduzir para apenas um voo semanal a linha entre Patos de Minas e Belo Horizonte. Ela alega questões comerciais e financeiras diante dessa crise anunciada no Brasil. A gente não sabe se realmente essa crise afeta dessa forma para a empresa ter que retirar os voos semanais. Mas, infelizmente, a gente está passando por esse sabor aí. O Ministério Público Federal, que já havia instaurado um inquérito civil público para investigar a atuação da Azul na cidade, convocou uma reunião com as autoridades do município, mas os representantes da empresa não compareceram para dar explicações. O entendimento do Ministério Público, e por isso que foi instaurado o inquérito civil público, para apurar se há alguma violação de fato. O que eu vejo nessa situação é que o serviço de transporte aéreo é um serviço público e o serviço público deve ser prestado de forma contínua, não de forma descontínua. Então, uma vez que a Azul fundiu com a Tripe, e a Tripe era uma empresa de aviação regional, que operava com os voos de Patos de Minas até todos os dias para Belo Horizonte, não poderia a Azul comprar a Tripe e, com isso, eliminar uma rota que era feita anteriormente. Então, eu vejo aí um retrocesso. E aí que está uma possível violação que está sendo estudada. Além de todo o investimento já realizado, a Prefeitura de Patos de Minas gasta cerca de 40 mil reais por mês para manter o aeroporto funcionando. Com apenas um voo semanal, a manutenção do serviço pode se tornar inviável. A manutenção é cara para o município. E se for, para nós, ficarmos mantendo o aeroporto para atender as normas da ANAC sem que haja um atendimento satisfatório à população, não é interesse do município manter o atendimento do aeroporto nesse sentido. A justificativa da empresa aérea é de que a demanda da região não tem sido suficiente para manter os voos. O procurador do município contesta a empresa e afirma que o número de passageiros tem crescido a cada dia. Nos últimos dois meses, os embarques e desembarques representam mais que o último semestre. Só para você ter uma noção do que a gente está falando em termos de embarque e desembarque. Então, uma questão aí que eles estão alegando é que, às vezes, o preço da passagem tem que ser diminuído para poder ter mais pessoas no voo. Então, eu acho que dá para chegar no meio termo, dá para ter uma negociação. A decisão da empresa de reduzir o número de voos causou indignação na comunidade. O aeroporto é importante não só para a nossa cidade, mas para toda a nossa região. Você vê que no entorno aqui de Patos, a única cidade que tem condições de receber um voo que te leva para outros aeroportos, como Campinas, Belo Horizonte ou Brasília, é o nosso. A princípio, a Azul Linhas Aéreas, que é a operadora do trecho aqui, Patos de Minas, primeiro tirou o voo de Belo Horizonte e transferiu o voo para Campinas. Depois voltou o voo segunda, quarta e sexta. E agora vem e coloca um voo no domingo. Um voo no domingo, por mais que ele seja importante, ele não atende os anseios da nossa cidade. Nem de Patos e nem de Araxá, viu Maurício? Porque Araxá também entrou na mesma situação. E a princípio, a alegação da Azul era que o problema era de estrutura do aeroporto. Isso foi solucionado, hoje o aeroporto está 100% homologado pela ANAC e preparado para receber essa aeronave. Então hoje o problema é eminentemente comercial. A questão é só da empresa Azul Linhas Aéreas. A gente não aceita o fato de que a Azul pediu que a Patos de Minas se adequasse para receber os voos. Em todos os momentos em que a gente perguntava, eles colocavam claramente que era viável, que eles já tinham entendido que Patos de Minas tinha demanda e que podia adequar que os voos continuariam. Foi feito isso, um trabalho muito grande em cima disso. Agora que nós temos um aeroporto adequado, homologado pela ANAC, a Azul vem com essa surpresa muito ruim. O Ministério Público Federal vai convocar novamente os representantes da Azul para prestar esclarecimentos. A temata é muito simples, só colocando que a Azul nunca apareceu e que vai ser marcada uma nova reunião. Então assim, aqui o objetivo dessa reunião era a Azul prestar esclarecimentos para o Ministério Público e para a sociedade do porquê dessa quebra com o serviço público de transporte aéreo de Patos. Então a Azul não vindo, a reunião praticamente perdeu o objeto. Então nós vamos remarcar essa reunião para que a Azul, numa data que a Azul confirme a presença com a gente e aí vamos envolver todas as pessoas que vieram aqui hoje novamente para ver o que pode ser feito. A gente mostrou agora há pouco o julgamento da primeira pauta do júri deste mês, né? E só para complementar a informação, o réu foi condenado por homicídio privilegiado a 4 anos de prisão em regime aberto. E essa edição termina aqui. Outras informações você confere amanhã a partir das 11h30 no 30 Minutos. Boa noite. Boa noite para você. Boa noite.